A REP, Rede dos Emissores Portugueses, como Associação Representante em Portugal da ARIES, foi contatada pelo Presidente da ARIES Europa, Gaston Bertels, ON4WF, para a preparação de um contacto que é a CIO Direto com a Estação Espacial Internacional ISS, como prémio do concurso em que foi um dos vencedores, o Bruno Teddingerra de 11 anos, da Escola EB23 de São Romão do Coronado. ARIES 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 A O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, também eu tenho que ser vencedor análogo, saindo da sala de aula e viajar até a Estação Espacial. Tenho tanto que explorar, quero ser livre e voar. Para os pais e para todos os presentes, esta é a trajetória real da Estação Espacial. Ela já perturbeu, já saiu daqui da Austrália, já apanhou aqui a América do Sul. Neste momento está aqui sobre a Colômbia e vai seguir esta linha e quando estiver aqui em cima vai começar a comunicação. Este círculo representa a área do alcance do Sinal de Rádio. Portanto, quando o Sinal de Rádio chegar aqui a apanhar Portugal, este dispositivo que está aqui, que lhe deixou o radar, vai dar um PI e vai dizer-nos, vai desaparecer a linha ISS. Diz que está a receber a ISS, por isso é outro satélite. Este programa acumula a mais de 40 satélites. Portanto, para explicar a razão disto, tem uma ferramenta de trabalho muito importante para nós. Obrigado. 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 Obrigado.